e fala pessoal aqui é milton lopes agora caso chocante vai ser dedicado a todos os fãs da cultura nerd fãs de quadrinhos vida do da série de si que para quem é fã da do super-homem e eu vou comentar do caso do george rives então vamos à história o joelho ismo nasceu em úteis toque em loa no dia cinco de janeiro de 1914 ele foi um ator estadunidense famoso por interpretar o seu papel do superman numa série de 1950 ele estudou em pernhausen fama de passadena califórnia para a formação de atores e antes de iniciar a carreira de ator dedicou-se ao boxe e antes a música em passadena foi um colega do colégio victor maturi no playhouse fama onde foi descoberto por alguns tá caça talentos foi escolhido para o papel de estúdio tarde o tarleton um dos jovens ricos sulista que cortejava a escala de rara personagem de vivendo leite no clássico golew terry nos dez anos seguintes a gente fez o contrato com o estúdio one bros fox e para montes em 1943 já conseguia o fazer o seu fazer o seu nome estrelado rives que foi convocado para serviço durante a segunda guerra mundial tem interromper temporariamente a sua carreira com o fim da guerra o riso voltou hollywood mas com sua sua carreira nunca mais chegou ao nível de antes a dificuldade de se auto afirma na carreira do ator fizeram conduzir para a vida em nova york no programa de televisão e foi justamente na televisão que o rives conseguiu o papel de fama que havia conseguido no cinema porque foi escolhido para interpretar o papel do homem de aço o superman das histórias em quadrinhos na série de tv as aventuras do superman no dia 23 de novembro de 1951 rives é um dia rives lembrava muito os traços executados por desenhos dos quadrinhos de super-heróis na década de 1940 sobretudo por causa do de um leve topete pega rapaz e o queixo voluntarioso conseguiu alguns papéis menores no clássico do cinema como um passo na eternidade de combate lancas enquanto fazia o superman mais maior parte da sua carreira foi perecer por isso a sua filha ficando seu papel de super-herói da de cripto jorge rives alcançou fama dinheiro na época em 2.500 dólares por causa do sucesso e era principalmente com mulheres e criança curiosamente segundo sua bibliografia ele evitava contato com crianças porque elas sempre queriam partir para a sua agressão com a ideia de testar sua invulneridade do ator que apesar de tudo mundo uma das segundos garotos aí apareceu no no evento do encontro custo foi com algumas crianças ele cargou um ele tava segurando uma arma de de verdade que pertencia ao seu pai e querendo atirar no no custo foi no do jorge rives e o jorge rives falou assim não 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 quero que tese não você vai me atingir vai aceitar alguém porque eu sou feito de aço mas mas entregue a arma você pode me pegar uma garoto um ganho não sei como que o os pais aquele menino deixar o menino levar até o até o ator isso porque eu os pais daquele menino era um policial e sem uma tragédia enorme claro e ficou muito rico mas fora o único trabalho que ele conseguia em comerciais cereais ou até apresentações de luta livres na série de televisão homem de atos que durou até 1958 e é o nome verdadeiro era jorge rives jorge kiffith birr mas ao ser adotado pelo seu padrasto recebeu o nome de jorge pessoal casou-se com a elanora nido em 1940 e foi casada em 1950 e o casal nunca teve filhos era visto com uma roupa de super-homem visitando hospitais dando atenção a crianças vítimas de câncer e na televisão americana naquela época havia programas assistencializadas na cidade de esperanças e teletons livres fazer a questão de participar como superman uma curiosidade é que as crianças que vive era catelosa quando tratava desempenhado super-homem com criança muitas tinham que testar em sua investigação agredindo com um com socos e pontapés e lados ficava dando ponto dando pontapés no ator dando soco no ator para testar sua invulnerabilidade no dia 16 de junho de 1959 george rives foi encontrado morto com um tiro na cabeça em sua casa em los angeles com a morte arrumou com a hipótese que o ator e tenha sido assassinado outro cometido um suicídio aí pode de suicídio baseado no caso fato de ter cancelado a série do filme superman em 1958 e teria deixado deprimido por não conseguir outro trabalho haja a sua vista estaria haja sua vista que sua imagem estaria fortemente associada ao personagem já e pode ser do assassinado em razão dos rumores da relacionado ao ao a sua esposa é claro e de um chefão do estúdio bom e a investigação da polícia chegou à conclusão que o ator ele cometeu o suicídio porém os amigos do ator a sua morte estava diretamente ligada a romance de do christopher river não do do george do romance dos rives que manteve durante o ano com tom mannix que era casado com o edimone mannix é j mannix que até então os executivos da mgm a hipótese de assassinato nunca foi provada em seu turno no mazolio ou passadena localizado no cemitério montanha altadena california encontram inscrição para o meu querido filho george Bessolo rives o superman homenagem perfeito pelo seu padrasto e apesar de tudo a morte do que isso do george rives e apesar eu confundo até porque o nome rives parece que ele tem um grau de parentesco com o christopher rives mas não tem parentesco nenhum dos dois não tem nenhum parentesco que apesar que o george rives ele não era não tinha apesar dele sobrenome mas ele não tem parentesco nenhum com nenhum sangue nenhum com o ator que estou horrível e daqui pra frente eu vou comentar o caso de christopher rives e se você quiser pesquisar o caso do george rives também tem um filme chamado hollywood land estrelado pelo ben aflick no papel do george rives que apesar de tudo ele fazer o papel do batman bem aflick fazer o papel do batman do série batman verso superman e que conta a história do george rives e a história é focada através do do álbum bom de que o detetive particular louis saio que investiga a misteriosa morte do ator intérprete do superman bom esse foi o caso comentei o caso do ator george rives quem mais tarde eu vou comentar o caso também o próximo vídeo comentar o caso do custo livre os seus últimos dias de de vida então então falou pessoal até